Isso é azar, C4. O que foi, tio? Recebi essa mensagem do BAE a dizer que vão bloquear a minha conta se eu não enviar os meus dados e a senha do cartão multicaixa. Tio, essa mensagem não pode ser do BAE. Sabe porquê? O BAE nunca pede os dados pessoais dos seus clientes por mensagem. Caso isso aconteça, é tentativa de fraude. Fique sempre alerta. E em caso de dúvida, ligue para 924 100 100. BAE. Confiança no futuro.